Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito divertida. A gente vai encher a nossa banheira de pequena de bolinha! Gente, é muita bolinha! Será que vai dar pra encher toda a banheira? Eu acho que no total aqui tem 100 bolinhas. Não, Bela, tem 400! Cada pacotinho tem 100. Então a gente vai encher toda a banheira. Se você é educado, a gente vai conseguir encher toda a nossa banheira. Assiste aí o vídeo até o final. Mas calma, ainda tem uma surpresa! Eu convidei a Lequina pra participar com a gente! Gente, vai ser muito legal essa festa na banheira! Então vamos começar logo, vamos encher rápido a banheira antes que ela chegue. Porque aí quando ela chegar a diversão já vai estar pronta. Vamos lá! Bom, gente, aqui está a banheira. Eu vou ligar porque vai ter água misturada, hein, Bia? Vai ter que jogar água. Então deixa eu aqui, olha só, gente. Ligar aqui a água. Está saindo ali, olha. E a gente vai encher agora com bolinhas. E, gente, depois a gente pode encher com outras coisas. O pessoal de casa pode dar dicas do que a gente pode encher. Lola, cuidado pra não cair aí, hein, Lola! Olha, ela me obedeceu, ela está voltando. É, Bela, fecha aí. E, bom, vamos começar a jogar as bolinhas. Já deixa muito like, gente, porque eu acho que isso vai ser muito divertido. A gente podia também um dia passar a noite na banheira. Verdade, viu? A gente podia tentar fazer, sabe o quê? Encher a piscina de bolinhas. Nossa, é mesmo! Se esse vídeo tiver 7 mil likes, a gente enche a nossa piscina com muitas bolinhas. Eu acho que é muito legal, gente. Não capricha no like, porque eu quero muito encher a nossa piscina de bolinhas. Eu acho que vai ser mais legal do que a banheira. Será? Pode começar a jogar? Joga, Bia! Vamos lá, hein? Joga o saco todo, meninas, vai! Uuuu! 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 É verdade. E, gente, se vocês botarem muito, dá pra gente encher o nosso pocos também. É verdade, o pocos. Gente, a gente só colocou dois sacos e praticamente já encheu toda a banheira. Imagina quando a gente colocar mais dois. É verdade. Caraca, tá muito legal. Cuidado, Pia! Nossa, gente, encheu muito. Não dá nem pra ver a água. É. E quando a água for encher, daqui a bolinha vai subir e vai ficar muito legal. É verdade. Tem mais duas alinhas. Mais duas alinhas. Olha aí, gente, Belinha já entrou na banheira. Uau! Senta aí, Bela, vê se tá legal. E aí, Bela, tá legal? Será que vai caber eu, você, a Belinha e a Arlequina aqui, Bia? E eu acho que até Lola quer ir. É, acho que a gente pode dar um jeito. É, acho que a gente pode dar um jeito. Arlequina! Oi, Arlequina! Olha que legal! Muitas bolinhas! Pode entrar, Alequina, na piscina. Ah, tudo bem. Quer dizer, é tipo uma piscina de bolinhas de banheira com água de verdade. Olha que legal! E aí, que legal? Muito! Bia, será que você vai caber? Acho que sim, eu vou entrar. Tenta entrar, vai, Bia! Vem, Bia! Ah, gente, será que vai caber todo mundo? Oi! Acho que está ruim, eu vou abrir. Eu acho que eu não vou caber, hein? É, deve dar uma um casinho, porém, a história está bem lua. Tá, eu vou tentar entrar, mas calma, gente. Bom, gente, eu vou entrar também, hein, galera? Vem, vem! Ah! Caraca, está quentinha. Aê, vai, Lua! Uh! Aê! Que legal! Quer entrar também, Lola? Eu acho que é hora de entrar. Eu não estava querendo entrar, hein? É só a cor do Coringa. Falando em Coringa, vocês estão ouvindo isso lá embaixo? Escuta, escuta. É o Coringa! Eu acho que ele está lá embaixo. Espera aí, deixa eu falar. É lá, Lua. Vamos aí, galera. Espera aí, Lua. Eu estou ouvindo a voz da Alecinha aí. Oi, seu Coringa. Cadê a Alequina? É, a Alequina... Essa ali é a Alequina. Ela está aí, né? Ai, Budizinho. O que você está fazendo aí? É que a gente está tomando banho de banheira. Ai, eu vou ali agora. A gente está se divertindo na bolinhas. Na piscina de bolinhas, Coringa. De bolinhas? Eu vou ali agora. Ah, tudo bem. O Coringa está muito bravo. É, porque a gente não chamou ele, eu acho. Eu não acredito. E ele gosta de brincar, mas ele está melhor aqui agora. Mas, poxa, gente, a gente não chamou ele porque era o tio das garotas, né? Como é que a gente vai falar para eles? Olha ali. Olha ali, ele. Oi, Coringa. Oi, Budizinho. O que é que vocês estão apontando, hein? Era só uma... Só se divertindo com o Coringa, deixa de piscina, olha. É o tio das garotas hoje. É. Por que vocês estão das garotas e ninguém me chamou para me divertir nessas bolinhas? É... Era o tio das garotas, né? É. É o tio, a piscina. E vilões não gostam de brincar de bolinhas, Coringa. Ah, vamos embora, Bequina. Você não ia querer. Ah, Budizinho. Eu só vou deixar você brincar nas bolinhas agora quando eu puder brincar também. É. Até essa cachorra fedida está aqui brincando também e eu não posso. Ela não é fedida. Ela não é fedida, não. Mas você não manda em mim. Eu vou porque eu quero. É isso aí. Muito bem, Alequina. Poxa. Tchau, Coringa. Tchau, Alequina. Até a próxima. Desculpa. Vocês sabem, né? Como é. Mas foi muito legal, tá? Tchau, Alequina. Chato. Gente, o Coringa é um chato de galocha. Acabou com a nossa brincadeira. É, a gente estava se divertindo tanto. Poxa. Poxa, meninas. O Coringa acabou com a nossa farra. É, agora só tem eu na banheira. Pia, e eu acho melhor você sair porque a água vai ficar gelada. E é melhor a gente guardar todas essas bolas para algum dia especial, sei lá, tipo, quando esse vídeo bater 7 mil likes. É, e aí a gente pode colocar na piscina e chamar o Coringa também, né? O Coringa e a Alequina. É, isso aí. Verdade. Então, gente, vamos tirar tudo isso da banheira. Esperar aí vocês darem 7 mil likes nesse vídeo, porque nós vamos fazer enchendo a nossa piscina, que é bem grande, gente. Eu vou mostrar para vocês. E vamos colocar muitas bolinhas nela. Mais bolinhas do que isso. É, também acho. Eu tenho que colocar bem mais porque ela é maior, né? É isso, gente. Então, deixa seu like e comenta se você quer que a gente enche a nossa piscina de bolinhas. E convide a Alequina ou Coringa. Ou só convide a Alequina de novo. Não, o Coringa vai me estragar. Ele foi bem chato, hein, Bia? Fala sério. Vamos lá mostrar para a galera a piscina. E, gente, nós viemos aqui para a varanda para mostrar para vocês a nossa. Nossa, Bela, vai precisar de muitas bolinhas para encher essa piscina. Lá vem a Bia. Voltou. E aí, Bia? Quantas bolinhas vocês acham que a gente vai precisar para encher essa piscina? 5 mil bolinhas. E você, Bela? Acho que uns 6 mil. 6 mil. Eu acho que umas mil bolinhas, vai, gente. Sei lá. Coloca aí nos comentários. Comenta aí. Quantas bolinhas você aí acha que a gente vai precisar para encher a nossa piscina? E vamos encerrar o vídeo por aqui. Coringa acabou com a nossa brincadeira, mas pelo menos a gente ainda conseguiu se divertir bastante. Eu tenho que se divertir. Acabou com a nossa brincadeira. É verdade, gente. Mas ele está quase virando do bem. Ele só não quer admitir. Eu também acho. Então, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E até amanhã. Às 10 e meia da manhã. Aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. Às 10 e meia da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho para você. E não se esqueça de me seguir. Até amanhã. E não se esqueça de me seguir. Obrigado.